Próxima matéria, a gente também vem falando bastante aqui no Boletim, falamos na terça, na quarta-feira, a respeito de disputa fiscal em ano eleitoral. A matéria já está aqui na tela, Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco divergem sobre desoneração da folha de pagamento, disputa que vem desde o final do ano passado. Acho que vale contar para vocês a historinha, no final do ano passado, no finalzinho de 2023, no apagar das luzes. O governo Lula e o Ministério da Fazenda acabou lançando, editando essa medida provisória que determinava a queda da desoneração, a derrubada da desoneração da folha de pagamento. O Congresso Nacional não gostou nadinha dessa decisão, principalmente porque foi feita por meio de medida provisória. O Congresso entendeu que isso tinha que ter sido feito por meio de lei. Então, parlamentares entenderam, senadores e deputados entenderam que isso foi uma afronta do presidente Lula. Inclusive, isso foi bastante falado na abertura dos trabalhos no Legislativo aqui no início do ano, tanto por Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto por Pacheco, presidente do Senado. Por isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu, nessa semana, prorrogar a desoneração da folha de pagamento para os municípios, que têm até 150 mil habitantes. Isso pegou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de surpresa, de acordo com ele, porque isso vai gerar um prejuízo aos cofres públicos de cerca de 10 bilhões de reais. Prejuízo que Fernando Haddad não queria e não estava esperando. Eu explico por quê. O ministro Fernando Haddad e o governo Lula querem arrecadação. Isso porque, no ano passado, o orçamento foi fechado com uma meta de déficit zero. A expectativa era que, nesse ano de 2024, houvesse essa meta de déficit zero cumprida, que já não é o que a gente vê falar nos bastidores de governo. Inclusive, a ministra Simone Tebet já falou que vai ter que renegociar, que essa meta de déficit zero provavelmente vai ter que ser conversada mais uma vez sobre esse assunto. A AMP, como eu disse, foi publicada no finalzinho de 2023. Bom, judicialização dessa história, o que aconteceu? Na terça-feira, Randolfo Rodrigues afirmou que o governo vai avaliar esse assunto. Fernando Haddad falou na terça-feira que o presidente Lula ainda não tocou nesse assunto, ainda não mexeu seus pauzinhos, mas que a Advocacia Geral da União ia avaliar esse tema, porque tratar dessa história de desoneração da Folha dos municípios não seria justo porque precisa de arrecadação nesse momento do país. Já Rodrigo Pacheco alega que, para tratar desse assunto, precisa de lei. Inclusive, lá no Congresso Nacional vai ser criada, sim, uma discussão a respeito disso, provavelmente já na semana que vem, para a criação de um debate se vai manter ou se não vai manter a desoneração da Folha de pagamento, mas esse assunto ainda não foi debatido por lá. E, por isso, Rodrigo Pacheco manteve a desoneração da Folha de pagamento dos municípios, ele que veio falando bastante sobre isso. Então, a gente vê aí o governo Lula indo atrás do judiciário para tentar resolver essa disputa entre executivo e legislativo. Ainda assim, no meio dessa disputa, Haddad e Pacheco dizem que não há uma disputa, que não há uma briga, que está tudo certo, que, inclusive, a relação continua muito tranquila entre os dois poderes.